E atenção, você consumidor, você que está, mora na Zona Sul, é consumidor da Eletrobras, da Energia Elétrica, fique atento porque começou a convocação para um recadastramento que é obrigatório. Nós vamos falar então com a Eletrobras, nós vamos falar com o Tiago Mello. Ele tem os detalhes e fala com a gente a partir de agora a respeito desse recadastramento dos consumidores. Tiago Mello, boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Joelson e a todos que nos assistem. 1 milhão e 300 mil unidades habitacionais, unidades consumidoras, devem ser visitadas por esse pessoal da Eletrobras. São cerca de 90 pessoas envolvidas no cadastramento em todo o Piauí. O trabalho aqui em Teresina começou pela Zona Leste, região da Pissarreira, trabalho iniciado no início de setembro e agora segue para a Zona Sul, como você falou, região do bairro Bela Vista. Cerca de 8 mil unidades, já foram visitadas em todo o estado, mas a Eletrobras está encontrando dificuldades em relação a algumas unidades consumidoras. A gente passa a conversar com a Daíldo Andrade, gerente de cadastro da Eletrobras. Que dificuldade é essa? Daíldo, boa tarde. Boa tarde. Bom, as nossas dificuldades, as maiores dificuldades que nós estamos encontrando é a questão do imóvel fechado. Então, como a visita é feita em horário comercial, a maioria dessas unidades consumidoras, elas estão, os titulares das unidades, as pessoas que podem ter essa recepção, estão também trabalhando. Então, isso já é previsto no projeto e para isso nós vamos estar realizando revisitas. Como é que vai se dar? Revisita em horário alternativo, em dias alternativos, qual é a alternativa? Tá. O que nós vamos utilizar? Então, o recadastrador, quando ele visitar o nosso cliente, ele vai estar com um formulário, certo? Ele vai entregar esse formulário para o cliente. Lá, o cliente poderá estar preenchendo as informações que são solicitadas, tá? E com base nessas informações, ele pode ir até uma agência e entregar o formulário, devidamente preenchido, né? Acompanhado de documentação comprobatória. ou estar ligando, né? A gente vai estar fornecendo o número no próprio formulário para ele entrar em contato com a distribuidora, agendando o horário para que a gente possa fazer essa visita. Que tipo de informações? Tá. O projeto de recadastramento, ele consiste em uma atualização cadastral dos clientes da distribuidora, né? Então, o recadastrador, quando ele chegar nessas unidades consumidoras, ele vai estar confirmando dados, nome do titular, numeração do medidor, as condições do padrão, certo? Mais uma visita, mais que administrativa. Então, ele vai estar solicitando o nome do cliente, CPF, RG, tá? E atualização de logadouro. Então, é nome, no nome da rua, CEP. Como a grande maioria dos casos, nós temos situações onde a energia chega primeiro do que o nome da rua, né? Então, há necessidade de realizar essa atualização. Nós temos uma pergunta do estúdio. Pois não? Tempos aí de desconfiança dos consumidores, da população, tempo de violência, e o pessoal fica preocupado em saber se, de fato, são representantes da Eletrobras que estão lá fazendo a visita. Como é que eles podem ser identificados pelos consumidores? Tá. A abordagem inicial que tem passado como orientação para o recadastrador, primeiro, tem que estar devidamente fardado, tá? Então, é uma farda na cor azul, é um poste de chapéu, certo? Crachá, se identificando. E, na medida em que abordar a unidade consumidora, ele vai ter que repassar informações com relação ao cadastro da conta de energia elétrica. O fardamento é parecido com o do leiturista? É uma tonalidade um pouco mais escura, tá? É um azul mais escuro, tá? Mas, devidamente identificado, hoje a contratada, né, a nossa parceira na realização desse trabalho, é a empresa JM Consultores, né, Engenheiros Consultores. Então, não haverá tanta dificuldade na identificação, tá? Havendo dúvida por parte do cliente, o cliente também poderá estar ligando no 0800, tá? Ou recebendo o formulário para fazer um agendamento de visita no horário posterior. Esse recadastrador está autorizado também a fazer vistoria? Na realidade, o papel do recadastrador é atualizar dados cadastrais, tá? Não é uma atividade do recadastrador realizar vistoria em unidades consumidoras, tá? Nosso objetivo principal também, é importante comentar, é a questão do benefício social. Então, hoje nós temos apenas 50% de pessoas com potencial para receber o benefício, um desconto na tarifa de energia elétrica, tá? Que circula aí por volta de 60% de desconto e nós só temos 50% cadastrado, né? Então, um dos objetivos também do projeto é facilitar esse cadastramento, certo? Outra coisa que é importante na questão da operação e manutenção, isso vai permitir ao consumidor uma melhor eficiência no atendimento, tá? Então, como isso tudo vai ser georreferenciado, a gente poderá estar passando para as equipes de campo as informações de localização, então, isso vai facilitar o atendimento, falta de energia, algum tipo de reclamação, a gente tende a melhorar os serviços técnicos comerciais. Nós conversamos com o Adair do Andrade, gerente de cadastro da Eletrobras. Muito obrigado pelas informações que nos trouxe. Joelson.